O que o hábito de ler faz bem, todos nós sabemos. Embora benéfica, fica difícil sustentar a prática com a falta de tempo recorrente e a indecisão na escolha das obras. Mas afinal, há uma oportunidade de manter a leitura ativa na atualidade? O projeto Eu Leio, Tu Lês, Ele Lê, Nós Lemos, porque ler nunca é demais mostrar justamente essa resposta. Mostrando-nos assim a imensidade dos benefícios da leitura. Mas assim, o projeto começou em 2019 e a ideia do projeto é, a organização do projeto, escolhe dois livros, duas obras por ano, divide-se o livro em capítulos e a cada 15 dias as pessoas se encontravam presencialmente para discutir. E aí veio a pandemia, 2020 e 2021, veio a pandemia e daí a professora coordenadora do projeto pensou, não vamos parar, né? E aí o projeto sofreu uma adaptação e foi para o EAD. No EAD não ia ficar muito viável ler livros, obras muito grandes. E daí a coordenadora, a bolsista, optaram por ler contos ou poesias. E daí eles separavam uma ou duas poesias e a cada 15 dias liam e se encontravam para discutir. Agora, em 2022, que foi o ano que eu entrei, a gente conseguiu voltar no presencial. E daí nós voltamos a leituras das obras. Esse ano a gente já leu e comentou a Revolução dos Bichos. E agora a gente está quase no finalzinho de Capitães de Areia. E daí funciona do mesmo jeito. Nós dividimos os livros em capítulos e a cada 15 dias a gente...